Meus queridos, bom dia! Sabadou com mais uma entrega na Fiat Altarapongas de Vaipurã, pessoal. Constitucionária Fiat que mais vende utilitários no Paraná. Olha aqui a Lígia e o Robson que vieram de Maringá a 150 km daqui e sabe como que eles vieram, gente? Olha lá, ó. De motoca, gente. Triumph 900 2020. O Robson estava louco pra dar uma escapada do trabalho deles lá, né? Eles têm um pet shop, tem uma distribuidora de gás também na cidade de Maringá e ele tava louco, precisava de uma desculpa pra poder sair dar uma andada com a moto. A mulher dele falou assim, a Lígia falou assim mas vai chover. Ele falou, não dá nada, vamos! E vieram de moto buscar essa bela estrada range. Gente, a Lígia e o Robson que são seguidores aqui da rede social. Eles acompanham o trabalho e os vídeos que eu faço, né? E ela entrou em contato através disso. Viu o vídeo, mandou mensagem entramos em negociação e graças ao bom Deus finalizamos nosso negócio e ela tá realizando o sonho do carro novo. Ela ia dar um carro usado na troca que eu tinha avaliado por fotos, né? Avaliei o carro dela por 46 mil reais e ontem ela conseguiu vender o carro por 50 mil. Então, quer dizer, colocou mais 4 mil 4 no bolso, né? Graças a Deus. Então, consegui essa picape pra ela aqui. Praticamente a pronta entrega, né? E agora ela vai levar embora pra Maringá pra desfilar nas ruas Maringaenses com essa bela estrada aqui, pessoal. E aí, gostou? É a Rente Turbo 2024, a versão mais completa e, na minha opinião, uma das mais bonitas de todos os tempos.